Dizem por aí que toda a saudade é passageira Que piada, parece que dura a vida inteira Não consigo me desapegar do nosso tempo Pior que isso é acompanhar o seu momento Tá conhecendo outra pessoa igual Como nós dois nos conhecemos Já posto fotos de casal Do mesmo jeito que fizemos Não sei conviver Com essa história de te perder Disseram que a saudade passa, não vai passar Disseram que você voltava, não vai voltar Eu fico de longe te vendo viver com alguém o que a gente viveu Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Disseram que a saudade passa, não vai passar Disseram que você voltava, não vai voltar Eu tô no conflito perdido, não sei se te chamo, se devo ligar Pra tentar salvar, pra tentar salvar É aqui o seu lugar Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto e DJ Diago de Paratybe Dizem por aí que toda a saudade é passageira Que piada parece que dura a vida inteira Não consigo me desapegar do nosso tempo Pior que isso é acompanhar o seu momento Tá conhecendo outra pessoa igual Como nós dois nos conhecemos Já posto um foto de casal Do mesmo jeito que fizemos Não sei conviver Com essa história de te perder Disseram que a saudade passa, não vai passar Disseram que você voltava, não vai voltar Eu fico de luxo vendo viver tudo aquilo que a gente viveu Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Disseram que a saudade passa, não vai passar Disseram que você voltava, não vai voltar Eu tô no conflito perdido, não sei se te chamo, se devo ligar Pra tentar salvar, pra tentar salvar Disseram que você voltava, não vai voltar Disseram que você voltava, não vai voltar Eu fico de luxo vendo viver tudo aquilo que a gente viveu Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Disseram que a saudade passa, não vai passar Disseram que você voltava, não vai voltar Eu tô no conflito perdido, não sei se te chamo, se devo ligar Pra tentar salvar, pra tentar salvar É aqui o seu lugar DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Disseram que você voltava